MENTIROSA Estou mentirosa? Não me chames mentirosa Mentirosa Eu parava de chamar mentirosa Mas é exatamente o que tu és És uma mentirosa E o que que tu és? E o que que tu és? Afinal, desculpa Tu és um falhado Ok? Tu és um falhado Ok? Não és Tu és uma mentirosa Para chamar 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 mentirosa Acabou Deita todo o tempo Mas nada mudou O fogo que sentia já se apagou Pensavas que eu era um boneco Podias usar e brincar Pensavas que isto era um sonho O qual eu não ia acordar Na relação há sempre a complicação Mas ela quer ter razão Não interessa com o que seja Desconectados, afastados E não consegues ver Que o nosso bolo no topo Não tem cereja Dizes que o culpado Diz tu sou eu Só sabes apontar o dedo Dizes que é fácil viver sem mim Mas eu só te vejo com medo Para a família Tu sorris e fazes transparecer Que tudo é ótimo aquilo que estás a viver Mas tu nem ouves o que eu digo E nem tentas perceber Que até na cama tu já não me dás prazer Só queria que fosse algo sério Montar um império E ver os putus a crescer Enquanto só queres vida boa Saí com as amigas Meter o bubom a tremer Tudo para ti é uma complicação De ti já não vejo a dedicação Tá certo o que eu digo Só contas contigo E até outro espalho Dás mais atenção 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 Discussão após discussão Só aumenta a distância E recusa a paciência Só te pedi amor e entrega Não jogo de verdade ou consequência Cada insulto é um vulto no escuro Que me suga a energia Se foca e arrasta Chega de clichês O importante é a atitude Chega de palavras gastas Chega de palavras gastas Chega de palavras gastas Chega de palavras Chega de palavras Chega de palavras Acabou Deita todo o tempo Mas nada mudou O fogo que sentia Já se apagou Pensavas que eu era um boneco Podias usar e brincar Pensavas que isto era um sonho Do qual eu não ia acordar Acabou Deita todo o tempo Mas nada mudou O fogo que sentias Já se apagou Pensavas que eu era um boneco Podias usar e brincar Pensavas que isto era um sonho Do qual eu não ia acordar Pensava que eu era um boneco 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 Tchau.